E olha só, o nosso De Olho no Almanac nos ajuda a nos situarmos no tempo, nas celebrações, no avanço que o ano vai fazendo e vai nos lançando também para vivermos esse momento. Afinal de contas, dia após dia o ano vai passando e olha para você ver, nós já passamos a metade do mês de abril, né? O mês de abril já está caminhando para o seu fim, afinal de contas, já é dia 18 e agora, num momento também de reflexão, pensar como o tempo passa rápido, né? E às vezes a gente nem percebe essa evolução do tempo, a evolução do dia após dia. Hoje, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que é especial e que foi escolhida para homenagear uma das maiores vozes da literatura infantil do Brasil, o escritor Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril de 1822. Dentre as suas várias obras, se destaca a coleção Sítio do Picapau Amarelo. E também, no mesmo dia, no ano de 1506, o Papa Júlio II lançou a pedra fundamental da Basílica de São Pedro, uma das maiores obras arquitetônicas da Igreja Católica. A construção durou 120 anos e tem a capacidade para abrigar 60 mil pessoas. Nesse ano, a Basílica completou seus 516 anos.